Música Também o Carlinhos, partiu pra bola, Thiago Luiz debatou! O Thiago Luiz, cara a cara, entrou na área, adiantou demais, o Thiago Luiz, GOOOOOOOL! O Goiás, a barreira se adiantou, olha o Jean Carlos bateu, GOOOOOOOL! Thiago Luiz batendo direto no gol e que passou! O Thiago Luiz bateu! Vai lá na esquerda, voa, bola pra Thiago Luiz, ele contra o Aderlan, Thiago Luiz faz o cruzamento, pra Alex, salve! Deve ter vindo alguma coisa. Thiago Luiz recebeu do Léo Senna, Thiago Luiz pra área, girou, bateu! Desce o ônibus da casa, de cabeça pro gol! GOOOOOOOL! De cabeça! GOOOOOOOL! Thiago Luiz, Maílson, vem de volta ao jogo do André do Cearense. Tem cruzamento, buscando o Thiago Luiz, Thiago Luiz, de perto, olha o gol! GOOOOOOOL! Thiago Luiz, mais um cruzamento, passou na frente do Thiago Cardoso! GOOOOOOOL! A cobrança para o Thiago Luiz Ajeitou para o pé direito Arriscou de longe É o Thiago Luiz Levantou, a bola vai lá do outro lado Thiago Luiz bateu Bateu É o burbu sorte né Exatamente Thiago arrumou, arrumou de novo Levantou para o Paulo Engui Thiago Luiz Torcido empurra, olha que boa Bola para o Eber Escantão para a equipe da casa Thiago Luiz bateu, jogou na tela O Everton Silva, o Thiago está pedindo na frente O lançamento é para ele A bola é boa Ele bateu Rebateu Voltou para ele Cruzamento lá na segunda Traga Batida Baralhas Tenta acelerar o jogo Escapa do Thiago Luiz Bem Thiago Luiz Por baixo O gol da bola Gol É subido o Thiago Thiago Luiz Diolos E gola Coração Coração Três substituições Thiago Luiz Dominou de frente Bateu para o gol Bateu para o gol Mas a cobrança foi rápida Onde o Thiago Luiz Gol O Maílson já vai passando o Thiago Luiz Que bola para o Thiago Luiz Saiu o saldo Tocou por cima Que golaço Gol Gol Tocou por cima Tocou por cima Tocou por cima Agora sim Veio que o Thiago Luiz Tocou por cima Tocou por cima Tem um chute de fora na área, bateu, mas não ele deixa, tem um rebote! ...pro Leandro Cearense, Thiago Luiz! Gol! Tiago Luiz na cobrança, rola levantada na área, teve desvio pra fora! ...pro Leandro Cearense com o topo direto dentro das duas opções. O Tiago Luiz, carou uma marcação, cruzou o Leandro Cearense! ...e o Leandro Cearense, levantamento na área, caiu o Leandro Cearense. ...as linhas nesse ano, seja pró agora mesmo, acesse o cartão da FC.com.br Mais uma vez a bola vai girando em pelo meio, Thiago Luiz, sempre nas bolas longas, Helder... ...leu pra área, devolveu ele pro Brelo, participação do lateral... ...vai conduzir para o Goiás, ficou difícil, marcação forte, Thiago Luiz, recebeu, chuta bem... ...fez a inversão, olha o que... ...de Luiz... ...bem no meio pra ajudar o Patrick, ele tenta a inversão lá, boa bola do Thiago Luiz... ...pra não ter prejuízo, o Fluminense fala em 20 mil torcedores, põe o Leandro Cearense da frente... ...leu Senna, Thiago Luiz, levanta... ...a bola do Thiago Luiz... ...terra direita, a bola... ...a bola do Thiago Luiz. ... ... ... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma